E aí mano, que rapaz, estou aqui na rua Perra Belim, estamos aí acompanhando o trabalho da prefeitura aqui na revitalização e no futuro a liberação das 4 linhas, 3, 4, 3 que passam aqui na via. Um trabalho já de aguardo de 50 anos e agora é uma realidade. Graças ao prefeito Ricardo Nunes, se algum vereador tomar pra ser essa responsabilidade, pode pôr pra correr, que a responsabilidade dessa obra é do prefeito Ricardo Nunes. Vamos acompanhar, rapaz. Aqui colocadas as guias, bonitinho. E aí ó, olha quem está ali rapaz. Que rapaz. Acabo de passar lá pro Fernando, fazendo a parte dele. Diz o seguinte. E a senhora tiraste a presença aqui no reino pra poder fazer aqui no futuro a liberação. Olha só essa via aqui ó. Sim. Beleza? Mais. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. A gente está muito feliz com a situação, viu? Tá louco. Boa firma. Pela Mirim sendo feita. Ali está a placa de obra. Aí ó. Acaaltura sendo feita bonitinho. Ali também feita a ficção da rua ali ó. Esta rua, a rua São Marcos. até aqui ó, aqui feito o acalçamento, aqui ó, a roupa de louco aqui ó, bonitinho, ali a placa de obra, ó placa de obra da Beira Mirim olha só, como bonito aqui rapaz vamos acompanhar essa obra até o final até que essa via esteja bonitinha, com as vendas funcionando e provavelmente o prefeito vem inaugurar não acredito que o prefeito vem inaugurar, mas vamos acompanhar até o final vamos esperar que isso aconteça, porque a gente está muito feliz com a espera de quase 50 anos aqui dessa via e agora a realidade bate a nossa porta aí ó, bonitinho, está sendo feita aí, ó, a calçada o pessoal fazendo trabalho de... bom dizer, bom dizer que aqui tem água aqui tem esgoto essa via tem tudo e agora a prefeitura está entrando aqui nessa via para poder fazer aqui o acalçamento bom dia bom tá aqui ó tudo bonitinho dentro do previsto dentro do cronograma de trabalho dentro da realidade aqui da rua depois vai ser feito bonitinho aqui ó o treinamento bom dia bom dia é nóis tá aqui ó a via sendo feita bonitinho bom dia para que a comunidade tenha no futuro uma via decente aqui nessa parte aqui da Vila Bela ligação aqui com o Jardim Carrozinho e Jardim da Conquista aí bonita rapaz tendo feito um trabalho ótimo aqui aqui comércio aí também ó tem todo mundo aqui feliz com essa situação deixa a câmera lá na frente burra de lobo burra de lobo a drenagem sendo feita bom dia aqui é a passagem de uma Vila aqui tá uma área aqui interditada do tráfego para a colocação aqui das guias é nóis escalizando aqui a obra mano é nóis bom dia bom dia rapaz bom dia é nóis bom dia é nóis robo 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 tá casado lá lavando louça bom dia passou isso opa aqui ó toda a guia sendo colocada bonitinho é fato é retrato é registro bom dia bom dia tá sendo feito um trabalho aqui perfeito e estamos cobrando aqui a empresa para que faça o trabalho bem bom dia de qualidade para o pessoal aqui sorria no final tá chegando ali tomando no meio da via aqui ó essa parte tá interditada proibido passar carro e aí é só pode passar é só pra carro que tá proibido e aqui serão colocadas as almas guias aí ó as guias de rua vamos mostrando aqui esse trabalho da empresa compratada para sair da caminha de pé vamos postar lá embaixo mais uma boca de louco bom dia até aqui na Pereira Mirim tá sendo tudo colocado bonitinho tá aí ó uma tema de colocação das guias aqui essa parte ali o ponto de ônibus e é fato retrato bom dia registro é aí é o carro é aí cidadão Pereira Mirim depois de 30 anos a via tá sendo feita nenhum vereador tem responsável possibilidade de substituir tudo isso pelo prefeito faço questão de dizer isso porque aqui fizeram muito trabalho dessa via pra pedir votos na hora de fazer ninguém fez o fato é agradecemos aí ao prefeito o prefeito por essa iniciativa tudo começou porque um ônibus travou exatamente ali o prefeito se sensibilizou e mandou uma obra de 2,9 milhões de reais que está sendo implementada e é bom que se diga que aqui é uma área em fase de regularização ou seja tiveram que passar por cima da lei dentro da lei pra fazer a lei funcionar ou seja o prefeito tá de parabéns se algum vereador chamar essa responsabilidade pra ele pode pôr pra correr porque aqui quem manda é o cidadão é a comunidade vamos acompanhar essa obra até o final cidadão entenda de uma vez por todas depende de você mudar o cenário da onde você mora depende de você fazer tudo pra melhorar o bairro onde você mora pela proteção da fé pela força da lei para melhorar o bairro onde você mora deve perdi pra Nazaré